Mais pequenina, eu gostava de basquete, depois fui para o ténis, gostava de jogar ténis, jogava muito com o meu irmão, com um dos meus irmãos. E depois comecei a virar mais para a musculação, aos poucos, a começar a conhecer esse mundo. E as artes marciais, eu faço Muay Thai, por influência do meu irmão mais velho, foi ele que me apresentou. Então tem sido as duas coisas que faço e que é hoje. Tu és acompanhada por um personal trainer, tens também uma nutricionista, a tua alimentação é toda balanceada, as medidas? Tenho um personal trainer, tenho um coach, que é o Miguel, eu treino aqui no 7 Gym. Faço o Muay Thai com o Divaldo, que é da Root Training. E eles os dois são mesmo... Eu de vez em quando também gosto de treinar sozinha, até para testar os meus limites. Tchau!